O negócio está ficando feio para a esquerdária. Olha isso que está dizendo o Carlos Jordi. Pessoal, vocês repararam que não tem ninguém mais falando da CPMI? Estão falando da Carla Zambelli, estão falando do Tarcísio, que Carla Zambelli é traidora, que Tarcísio é traidor. Vocês não estão percebendo que isso é uma cortina de fumaça? Vocês não estão percebendo que isso é totalmente irrelevante nesse momento? Querer queimar o filme da Carla, querer queimar o filme do Tarcísio, isso é uma estratégia da esquerda, dividir para conquistar, colocar uma cortina de fumaça e esconder algo muito mais importante que pode ou não acontecer, dependendo de você. Por exemplo, olha o que fala o Carlos Jordi aqui. Olha isso. Faltam 11 assinaturas. Está faltando 11. Então nós precisamos encontrar essas 11 assinaturas. Como que a gente vai encontrar essas 11 assinaturas? Compartilhando esse vídeo, fazendo o seu papel. Não deixem com que o assunto da CPMI apague. Compartilhe isso com todos os seus amigos. Façam o seu trabalho. Coloquem um grupo, dois grupos, três grupos. Mas não vamos parar. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal. Faça parte dessa família. Vamos lutar pelo Brasil. Se inscreva-se no canal, dê o seu joinha, vá no comentário e diga pra mim. Você é a favor da CPMI? Coloca CPI já. E se você é contra, coloca CPI não. Vamos fazer essa enquete aqui pra ver se você está a favor ou contra. E sem contar que com sua resposta, nós também mostramos que vocês não são robôs. Olha lá. Faltam 11 assinaturas para a instalação da CPMI, do 8 de janeiro. Lula e Flávio Dino estão trabalhando para impedir mais assinaturas. Pô, vamos parar aqui. Como é que eles estão trabalhando, pessoal? Eles estão trabalhando fazendo o quê? O que que o, no caso, o Lula, aqui é o Lula e Flávio Dino, estão trabalhando para impedir essas assinaturas? O que que ele está realmente fazendo? Bom, cortinas de fumaça, negociação na Câmara, apagando a popularidade da CPI, fazendo com que você não compartilhe, fazendo com que as pessoas esqueçam. Porque se os deputados observarem que existe uma pressão, existe uma força, existem pessoas dizendo CPI já, eles vão assinar. Mas se eles veem que não existe uma pressão popular, eles não vão assinar. Então, eles estão trabalhando. O que que você está fazendo? Está compartilhando? Está colocando as CPIs já? Ou você está prestando atenção na cortina de fumaça, que está falando sobre Putin, está falando sobre o Tarcísio, falando sobre a Carla e esquecendo da CPI. Porque nós podemos falar de tudo. Você pode falar de uma coisa e não esquecer da outra, entendeu? Essa que é jogada. Vamos lá. Olha o que esse deputado está falando. Então, se você reparar, se você colocar aí no Google, CPMI, joga no Google, cara, ninguém está falando. Ninguém está falando. Você acredita que realmente, depois de uma CPI, será um escândalo tão grande que poderá ser o impeachment do Lula? Você acha isso? Coloca no comentário. Olha aqui a única matéria que eu vejo falando sobre isso. Urgente. Palarmentar anuncia que falta um pouco para CPI sobre o 8 de janeiro e põe a esquerda em pânico. Galera, é o seu trabalho nesse momento. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Vamos colocar aí um target, 10 pessoas. Vamos fazer isso aqui, 11 pessoas. Estamos precisando de 11 assinaturas? Vamos compartilhar esse vídeo com 11 pessoas para que essas 11 pessoas compartilhem com mais 11 pessoas e venhamos mostrar a esses parlamentares que existe uma pressão popular para que a CPMI venha ser feita. Isso vai ser bom para o Brasil. Isso vai ser bom porque o povo brasileiro quer saber o que realmente aconteceu nesse dia 8. Quem é que está por trás? Quem foi omisso? O Lula diz que ninguém falou nada para ele. Já a Abin disse que ele ficou sabendo. Quem está mentindo? Quem está falando a verdade? Então é isso que a gente precisa ficar sabendo até o final. Então acredito eu que na semana que vem, com a sua ajuda, com o seu trabalho, conseguiremos as 11 assinaturas. Deus abençoe a todos. Um abração. Te vejo mais tarde.